Então, quem somos? O município de Uberlândia, ele é o município do estado de Minas Gerais, mais especificamente nós ficamos no Triângulo Mineiro, é um município que tem uma população do IBGE de 683.247 habitantes, a nossa atenção primária é composta por 81 equipes de estratégia saúde da família, 71 equipes de atenção primária e 39 equipes de saúde bucal. A nossa gestão é uma gestão compartilhada através de um contrato de gestão com duas organizações sociais, sendo uma delas a Missão Saudar Terra e a outra a SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. E nós também somos um centro colaborador do CONAS. Então, como atuamos na pandemia? Então, no eixo vigilância, desde o início as notas técnicas eram claras e precoces, todas as diretrizes tinham que ser rápidas para a PS no enfrentamento do COVID. Foram realizados testes rápidos nos profissionais de saúde na atenção primária, foram realizados 3.372 testes, sendo que 8% destes foram reagentes. Os principais profissionais que foram positivos foram 20% técnicos de enfermagem, 13% médicos e 11% administrativos. O município de Uberlândia também fez aquisição de testes de RT-PCR com laboratório local e também ele fez aquisição de testes rápidos com recurso do Ministério Público do Trabalho. E esses recursos foram possíveis realizar algumas ações, como o drive-thru para teste rápido de sintomáticos e seus descontados. Então, foram testadas 3.439 pessoas nesses drives-thrus, sendo que 11% foi reagente. No eixo notificação e vigilância, a Prefeitura de Uberlândia também tem um sistema de notificação de vigilância em saúde da própria secretaria, onde é notificado pelos hospitais públicos e particulares a síndrome respiratória aguda grave. E a atenção primária tem uma ação descentralizada de investigação de todos os contatos, notificação e investigação. Em relação à prevenção, a vacinação da influência também, no início da pandemia, através da estratificação de risco que a gente trabalha já há muito tempo dos idosos, foi possível a gente priorizar os idosos frágeis e com comorbidades. Então, foi realizado tanto no módulo drive-thru e em domicílio. Então, a vacinação em domicílio foram vacinados 9.769 idosos. Foi uma ação gigantesca que ficou sobre a coordenação da atenção primária. Os profissionais de atenção primária trabalharam sábado, domingo. Então, foi uma ação muito importante, coordenada pela atenção primária do município. Nós tivemos uma cobertura mais de 100% da vacinação. É no eixo comunicação, a prefeitura de Uberlândia disponibiliza um canal de acesso ao zap da prefeitura, que é uma consulta virtual. Isso, nós já tivemos mais de 9 mil consultas virtuais por esse canal. Então, a população de Uberlândia tem possibilidade de um aumento de acesso a orientações através dessa consulta. O monitoramento dos idosos, a atenção primária faz através desse isolamento. Ela faz esse monitoramento. E também a capacitação e protocolos em fisioterapia respiratória. Tudo isso, antes e durante, nós estamos capacitando. Tanto médico, enfermeiros, fisioterapeutas, para essa identificação precoce da hipoxemia silenciosa. Em relação aos grupos vulneráveis, o Uberlândia já estratificou com o IVCF 20 40 mil idosos. 40.670 idosos. Mas como continuar isso no momento de pandemia, que o nosso grupo mais vulnerável são os idosos frágeis? Então, para a manutenção dessa estratificação, foi optado pelo telemonitoramento dos idosos para realizar essa estratificação. Então, o formulário do IVCF 20, ele foi adaptado para o telemonitoramento, com todo o auxílio do professor Edgar e a sua equipe. Então, já foi possível até o momento estratificar 730 idosos, né? E o instrumento mostrou-se factível e testado para o modelo de telemonitoramento. Vale ressaltar que foi muito importante a atenção primária trabalhar, desde o início de 2017, com a construção social da atenção primária, a estratificação das condições crônicas. Isso fez total diferença durante a pandemia, ter todos esses processos organizados. Em relação à intersetorialidade, né? Nós temos uma parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Governo. O Berlândia é uma cidade amiga da pessoa idosa. Nós fizemos uma ação também coordenada pela atenção primária nas instituições de longa permanência. O município tem 26 instituições de longa permanência, um total de 530 idosos residentes, né? Nas instituições subvencionadas, a prefeitura forneceu EPI, álcool gel, né? Capacitação, protocolos, fluxos de transporte para pessoas em casos moderados e graves. E foi realizada uma ação também, né? Que foram testados todos os idosos e os profissionais das ILPIs do município. Desculpa, acho que eu passei. Então, como nós enfrentamos o problema? Nós enfrentamos o problema através da telesaúde, né? É o recurso da telemedicina, que é o novo normal. Então, nós já trabalhávamos com as consultorias da especialidade e com a atenção primária. Então, foi enfatizado nesse momento. E foi possível a gente visualizar a atenção primária coordenando essa rede. Através de discussão de casos de pacientes internados com COVID. Então, nesses momentos de teleconsultoria, a atenção primária apresentava um caso antes dele, do paciente ter adquirido COVID. Aí, a urgência e emergência falavam como que recebeu o paciente. O hospital também falava como que foi todo o manejo, passava-se para o melhor em casa e até chegar na atenção primária com um plano de cuidados. Então, essa proposição de rede que a atenção primária coordena, ela foi possível, ela está sendo possível semanalmente com essas teleconsultorias. O município já tem a integração da atenção primária com atenção especializada já há um tempo. Nós temos tutores de reumatologia, endocrinologia, cardiologia na atenção primária. Mas agora, mais do que nunca, a atenção primária está incorporando a atenção especializada. E também as teleconsultas, né, que para monitoramento de síndrome gripal, fazer avaliação clínica inicial, né, e se fosse necessário, era agendado o atendimento. Mas sempre a teleconsulta usada para um acesso primordial, né. E o telemonitoramento para verificar aqueles pacientes de alto risco, adesão a plano de cuidados. Então, a gente utilizou essa metodologia. O que a gente aprendeu, né? A maior gravidade, né, e a mortalidade acontece nos idosos frágeis. E a gente já ter esses idosos conhecidos e estratificados fez diferença, né. Os protocolos clínicos, o padrão, as notas técnicas claras, né, possibilitam o manejo das condições crônicas. E a qualificação das equipes da APS. Então, assim, foi enfatizado ainda mais, através das plataformas, né, a qualificação. É, para o cuidado e manejo adequado. Então, o cuidado adequado para as pessoas com condições crônicas na APS pode contribuir para a redução dos casos graves da COVID, né. E isso vai diminuir, consequentemente, os casos de internação, morbidade e internação em UTI. E durante a pandemia também foram mantidas as consultas de pré-natal e puericultura, né. Então, as condições crônicas, elas foram agendadas com horário marcado. E toda a biossegurança foram mantidas com a higienização, o fluxo separado na atenção primária. Então, e a gente tem o resultado disso, dessas ações, que é o nosso coeficiente de mortalidade infantil. Hoje está em cinco mortes para cada mil nascidos vivos, né. Isso comprova a efetividade do trabalho realizado pela atenção primária. Que, realmente, quando a atenção primária coordena essa rede, é efetivo, né. E o que que essa crise possibilitou, né, e os nossos desafios daqui para frente, como que vai ser as nossas próximas ações, é o nosso novo normal. A gente entende que não tem volta, que é daqui para frente, né. E que a telemedicina, ela está presente mesmo no nosso dia a dia. E, então, nós estamos trabalhando incansavelmente para aprimoramento das consultas virtual na atenção primária, né. Como que vai ser essa agenda do médico organizada, né, com atendimentos presencial, com teleconsultoria, com telesaúde. Onde nós estamos reestruturando a agenda. A atenção ambulatorial especializada, ela está integralmente dentro da atenção primária. Hoje, os especialistas, eles estão sobre a coordenação da atenção primária. Então, eles, muitos já estão dividindo o mesmo espaço físico da atenção primária. As agendas já estão sendo organizadas para que ele tenha um atendimento compartilhado com o clínico, né. Todas as especialidades compartilhado com o clínico, os que vai ser individual com ele. Então, esse é o nosso novo normal. E também a integração da urgência, emergência e atenção hospitalar. Então, através de videoconferências, a gente está tendo a alta responsável. Que é a possibilidade do hospital, seja o hospital maternidade, fazer essa videoconferência com a atenção primária, para fazer essa alta responsável, para dar a continuidade do cuidado. Então, essa longitudinalidade, ela vai ser possível, ela já está sendo possível através do uso dessa tecnologia. Então, em Uberlândia, nós vivemos um momento ímpar, histórico, que nós estamos vivendo. É uma quebra de paradigmas mesmo. A atenção primária, ela está fortalecida, ela está robusta, integrada e coordenando a rede do cuidado. Eu estou aqui hoje porque os trabalhos foram escritos, 31 trabalhos para o prêmio APS Forte. Isso mostra o quanto a nossa atenção primária está fortalecida. Então, eu, enquanto representante, eu quero parabenizar a todos os profissionais da atenção primária de Uberlândia pela garra no enfrentamento à Covid. Parabéns para todos os profissionais. E eu gostaria de agradecer a todo o grupo de trabalho. É um grupo muito fortalecido, muito experiente, sob o comando do nosso prefeito, Adelmo Leão, do nosso secretário, Gladstone Rodrigues da Cunha Filo, sobre a coordenação da nossa consultora, Maria Emi, desculpa. E nós temos também os consultores do Conas Arrubia Pereira Barra e o professor Edgar Nunes. Muito obrigada a todos.